Fala, galerinha! Se você não me conhece, eu sou a Bárbara. E hoje, eu sou a Itordina, velha fitness, e vou fazer um treininho aqui pra vocês. Meu treino mudou, e hoje eu vou fazer um treino da minha ficha nova. Se inscreve no canal se você não é inscrito, já curte, curte muito, chuva de likes, e bora me acompanhar aí no treino. Primeiro exercício aqui, glúteo ponte, bora! Olha, gente, vocês vão perceber que eu tô usando essa faixinha aqui de exercício. Aí eu tô usando ela praticamente em todos os exercícios de glúteo. Pra ajudar a ficar ativo o glúteo o tempo todo, e dar mais resultado, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês. E as faixinhas de treininho que eu tentei é da Bárbara Suplamitos. Eu vou deixar aqui no link na descrição pra vocês. Agora, eu vou fazer um agachamento frontal. Vou pegar algum pezinho, segurar na frente e começar a fazer. Aí, gente, as cadeirinhas tá lindas, né? Eu vou deixar aqui no link na descrição. Bom, gente, agora eu vou fazer glúteo com a trafos. Aqui ainda tá sem tapete, então vou ver se eu faço aqui no chão mesmo. Eu acho que vou fazer ali no chão da grama. Ah, não esquece de beber água, hein? Essa calça linda aqui é da Grouchy. Buruzinha e calça. A buruzinha tá mais antiga, mas, ó. Tchau. 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 Agora eu vou fazer o agachamento livre. Vocês virem que tá bastante chocado no glúteo, né? Enquanto não fica pronto o aparelho do agachamento livre, vou fazer aqui no hiado mesmo. Isso é um fadinha foda. Tchau. 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 O primeiro exercício eu fiz errado, era para ser conjugado com o segundo. Então, agora vai vir um próximo, que também é conjugado. Então, aí eu vou fazer ele, vai ser a extensora, conjugado com agachamento e abdução. Legenda Adriana Zanotto Bom gente, então agora vamos para os dois últimos exercícios, que é recuo e avanço. Nesse treino aqui, praticamente não dá para dar descanso. Então, bora. Bom gente, essa ficha de treino minha aqui é do Fernando Sardinha. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição, se você estiver querendo também uma ficha nova, uma ficha sem ser da academia, sem ser o que o instrutor montou para você. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom gente, esse treino aí que eu fiz, tá? É um treino novo, eu ainda estou me adaptando. Então, esse treino aí está dividido em A, B, C, D e E. São cinco treininhos diferentes, né, para cada dia da semana. Eu estou fazendo treino mais para desenvolver meu glúteo, né, que ele ainda não está uniforme com o restante do corpo. Minha perna, meu posterior, está muito mais desenvolvido. E eu tenho intruso no meu vídeo. Oi, intruso. Oi. Vem cá. Estão falando aqui, bem, da minha ficha de treino nova. Sim. A ficha de treino, para quem você não sabe, é do Fernando Sardinha. E essa ficha é especificamente para mim, que é para desenvolver mais meu glúteo, que está, né? Sim, precisa. E está precisando, e o ombro, certo? Precisa. Aí o pessoal vai falar assim, ah, você está falando que sua namorada não tem bunda, é isso? Mas não é isso, gente, é proporção, né? No corpo, quando a gente está falando de shape, especialmente a Bárbara, que está querendo competir ano que vem na biquíni, tem que ter proporção. É, meu posterior e... Posterior dela, é acima da média. Posterior dela é bom, para o tamanho do corpo dela. Quadríceps, normal, entendeu? O tronco, normal. Só que o glúteo dela é bem fraco em comparação aos outros grupamentos musculares, sabe? Então, assim, a gente tem que dar uma ênfase no glúteo. Ela vai fazer glúteo três vezes na semana, tá? Primeiro com o quadríceps, depois isolado, depois glúteo com o posterior. Ou seja, em todos os treinos de perna dela, ela vai dar um pouquinho de estímulo no glúteo realmente para crescer. Porque eu falei para ela, você tem que treinar pesado, velho. Pesa treino de glúteo para ela é o mais importante. Superior, beleza. Pode fazer um treininho mais de boa. Não estou falando que precisa treinar leve também, né? Pode fazer um treininho mais de boa. Mas o foco nosso aqui tem que ser no glúteo. Então, por isso que ela vai usar bendes, né? Que é essas faixas aqui, ó. Já mostrou ou não? Pode mostrar. E lembrando, galera, que não é para você copiar. É esse meu treino, tá? Cada um tem o seu treino específico. Aqui, ó. Tem essas faixas aqui, essas bendes, né? E ela utiliza exatamente como nas fotos aqui, tá vendo? Quando ela vai fazer o exercício, ela já deixa a bend na perna. Porque só dela... Olha aqui, filma aqui embaixo, a perna. Só dela ter que deixar a perna aberta dela aqui com a bend segurando, ela já está fazendo essa abdução aqui, ó. Esse movimento de abdução... Quase cai. De abdução de quadril. Ou seja, ela está tendo que abrir aqui, ó. E fazer um esforço no glúteo. Então, continua trabalhando. Então, o glúteo vai ficar ativo, né? Ativo o tempo todo. No tempo todo. É, velho. Eu sempre recomendo para a galera, né, cara? Tipo, até descobri que o João, um dos gordinhos lá, ele já tinha comprado a ficha de treino, já tinha visto no canal. É porque vale muito a pena, cara. Pelo valor. Você ainda, além das fichas de treino, recebe o curso com todos os exercícios, tudo que você tem que fazer para você não fazer errado. E são muitas e muitas horas de aula, sabe? Então, vale a pena demais, cara. Você vai ter ficha para fazer o ano todo. Ficha AB, ABC, ABCDE, ABCDE... A minha está na ABCDEF, se eu não me engano. A minha está na ABCDEF, né? A sua é na ABCDEF. Então, assim, vale a pena. A pessoa fala, ah, mas minha academia não está funcionando, não está abrindo. Já compra agora, já adquira, aproveita essa promoção. Para o quê? Quando a academia abrir, você já sabe o que você vai fazer. Não, e muitos exercícios também devem para fazer em casa, né? Quem consegue treinar em casa, né? Então, é isso. Vou deixar aqui o link na descrição. É, mas lembrando que não são treinos para fazer em casa, né? Sim. Se a pessoa quiser fazer em casa, vai ter que saber adaptar. Já vai ter que ter um pouquinho mais de conhecimento. É. Então, é isso. Lembrando, não copie, tá? Meu vídeo de treino. É para você fazer com sua individualidade. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais videozinhos de treino, comente aqui embaixo. Curte, curte muito. Chumbo de likes. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.